Ei, paninese, se não eu quito. Sou man, confia. Baneiro meu man, vou quitar. Puta moleque pra chorar, pega outro nessa merda. Só sei jogar com ele, vou trollar, quero nem saber, bando de noob. Printem, o ban vem. Vou nem pegar man, estragar meu reto em 35% bando de lixo. Aff, já é quinta seguida hoje, de épico 3 pra épico 8. Vou começar farmando aqui, depois a gente vê, tá ligado? Tô gacando top, já já eu vou. Tô gacando bot, já já eu vou, tá bom? Espera aí, pessoal. Quem foi que pegou o meu blue? Foi eu não, tá ligado? Foi eu não. X1 lixo, sozinho não vem. Vai chamar mamãe, pai, a família toda é... lixo. Mano, tanque que não tanca, patético. Pegou a DC porque quis, não tanco mesmo, pode dar ban. Isso é um contrato, você leu, seu cu é meu. Porra, na moral, não dá não pra fazer isso mais não, velho, eu desisto, desisto. O vídeo acabou, pessoal. Se você puder deixar aquele like e se inscrever no canal pra ir ajudando, muito obrigado. Até o próximo vídeo.